Ande, a tua roupa é de amor, olha o domingo que me põe Vou jogar o meu baralho, quero ver esmaralhar A capoeira que me bate, não dá-se em qualquer lugar Ande, 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 para a turma 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 Mas esse campo de mandinga, quero ver tu mandinga A capoeira de verdade joga em qualquer lugar Ande, 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 para a turma Ande, 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 para a turma Para quem que não conhece, agora eu vou falar Curma, olhe, 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 ol E aí